Música Olá vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do JP Play E no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de Pokémon Rei Monster aqui no canal, tá galera? O vídeo de Pokémon Rei Monster hoje é bem rápido, eu vou estar abrindo aí os 33 baús do ano novo, aqueles que contém Shine Articuno, tá galera? E vocês vão ver aí se eu vou conseguir ganhar ou não, beleza galera? Então vamos lá, galera eu estou fazendo direto aí o vídeo de Pokémon Rei Monster, tá? Mas é porque está tendo assunto para me falar de Pokémon Rei Monster mais do que outros jogos, por exemplo Então é por isso que eu falo, mas outros jogos sempre vai ter aqui no canal, beleza galera? Então é isso, vamos lá abrir 33 baús de ano novo lá para a gente ver se a gente consegue ganhar Shine Articuno, beleza galera? Então vamos nessa! Muito bem galera, estamos aí agora no jogo para poder abrir aí os baús de ano novo que pode vir chance de artigo Não sei se vocês viram o vídeo anterior aqui no canal, mas eu estou com 33 baús E é esses 33 baús que eu vou estar abrindo aí Vocês podem ver aí, 33 Desculpa aí galera Então vamos lá, vamos abrir um por um aí para a gente poder ver se a gente consegue o Shine Articuno, né galera? Vamos lá! Não consegui, não consegui, defesa, HP, vamos lá, vamos abrir mais rápido, Speed, até que eu estou precisando de Speed, Speed eu gostei Vamos mais, Goldberry, é um item bom Ah, 10 de energia, não queria essa merda Defesa, pode ser que me ajude mais para frente Speed, isso, estou precisando de Speed galera Vamos mais, mais Nossa, velho, deu uma travada agora, eu achei que ia Mas não foi não Vamos lá, vamos, vamos Shine Articuno Vai Shine Articuno, Shine Articuno Ah, HP não Vai Shine Articuno, Shine Articuno Vai Shine Articuno, não Ah, velho, que droga, vamos, podia sair, cara É roubado demais, mano, esse, esse Esse baú, vamos embora Ou então podia sair Scan também, né, Scan seria uma boa Vamos lá Ah, tá aqui, não Pode ser que me ajude depois também Vai, vai Shine Articuno, por favor Ah, especial defesa, não Opa, não é isso que eu quero, não Vou ter errado Vai, vai Ah, Harry Candy, não, velho Ah, mas pelo menos é Harry Candy grande, né Ah, especial, opa, estou precisando de especial ataque também Foi bom Ah, especial, Speed Beleza, mas eu não quero Shine Articuno Falta 17 baúas, vamos Nossa, só sai isso, mano Só sai isso Ah, sem cristal, é, beleza Sem cristalzinho foi bom Vamos mais, mais, mais Ah, não, velho Não quero Shine Articuno 50 cristalzinho 50 cristal, é Beleza O cristal é bom Mas eu quero Shine Articuno Shine Articuno, eu falei Shine Articuno Vamos lá, vamos lá Shine Articuno, Shine Articuno, Shine Articuno Não Agora, hein, Shine Articuno, Shine Articuno Não, velho, não quero ataque Shine Articuno A Advance Chip, é Bom, Advance Chip, é, seria uma boa Vai Shine Articuno Especial Defesa E merda, velho Shine Articuno, agora foi 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 Ah, não, velho De novo, Shine Articuno Sem cristal, beleza, galera Beleza Não é ruim, não O cristal não é ruim, não Vamos lá Shine Articuno, Shine Articuno Mas, é, é uma peçazinha do Master Ball Não é ruim também não, galera Vamos lá 5, galera 5 Vamos Shine Articuno Não, velho Essa merda de novo Shine Articuno, vai Shine Articuno, vai Vai, vai Vai, vai Caraca, velho Bugá demais É muito item, cara Pra um Articuno Vamos lá Ah, Speed, eu tô precisando Mas eu quero Shine Articuno Shine Articuno Shine Articuno, agora o último, vai Não Ei, saco Então, galera O vídeo de hoje foi esse Só pra abrir aí Os baús Baú Troll aí Do Pokémon Rei Monster Porque Nada Cara, é muita coisa Pra um Shine Articuno Gastei aí 699 Gastei 700 1400 Caraca 2000 e pouco aí 2100 Pra tentar ganhar Esse Shine Articuno E não veio O Shine Articuno, velho Tomar banho Mas, beleza Então, é isso Pelo menos Eu tentei aí Ganhar o Shine Articuno Né, galera Então, é isso Se você gostou do vídeo aí Deixa um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui